Nesse vídeo eu trago pra vocês os 5 melhores perfumes de La Rive, dessa marca polonesa maravilhosa que a gente gosta, né? Que a gente paga barato e tem um cheiro de perfume importado. Então, continua assistindo que o vídeo tá bem legal. Gente, eu já fiz um vídeo com esse tema, parecido, aliás, com 3 melhores perfumes de La Rive, que eram os 3 que eu tinha na minha coleção, deixei isso bem claro. Se você não assistiu, vai estar passando aqui no card. E agora, chegou 2 perfumes, agora não, nas últimas semanas chegou mais 2 perfumes de La Rive pra mim. Então, eu resolvi atualizar e fazer um top 5, tá bom? Então, eu acho que vocês estão curiosos, né? Pra ver se mudou alguma colocação. E é claro, gente, é um top 5 baseado no meu gosto pessoal. Não tem como, gente, eu vim aqui e eu fazer um top 5 no gosto da galera, porque é relativo. Talvez o que você gosta mais é o que eu gosto menos e vice-versa. Então, é um top 5 baseado no meu gosto, tá? Tem vários perfumes de La Rive que eu ainda não conheci, mas conforme eu for recebendo e eu for conseguindo ter na coleção, eu vou sempre atualizando a lista pra vocês, tá bom? Mas confere no vídeo e antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, gente, porque você é avisado com antecedência em todos os vídeos novos que eu posto aqui no canal, tá bom? Então, assina o sininho aí e não se esqueça, beleza? Então, eu vou trazer aqui, gente, os 5 perfumes de La Rive, que pra você que não conhece, é uma marca polonesa que faz perfumes inspirados em perfumes conhecidos, de grandes grifes e geralmente perfumes muito caros, tá? E a La Rive, gente, é muito legal porque até os frascos deles, eles trabalham de uma maneira bem diferente, tá? Que às vezes faz similaridade até um pouco com o frasco do perfume original. Então, isso é muito legal porque pra quem coleciona, além de ter um perfume inspirado ou contratipo de um perfume muito caro, pagando barato pra usar no dia a dia, você tem ainda bonitos frascos, tá? Não é muito o que acontece com o quinto colocado, na minha opinião. É um dos frascos que eu acho mais feio, mas o perfume não é ruim. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê ele tá na quinta colocação. Esse é o La Rive Cash, tá? Gente, esse perfume aqui, ele é inspirado num perfume que eu já estou extremamente enjoado. Não é porque o perfume é ruim, é porque eu já não aguento mais sentir esse cheiro que é o One Million de Paco Rabanne. É um dos perfumes mais vendidos, é um dos perfumes que realmente as mulheres, em modo geral, mais gostam. Realmente, a mulherada pira no cheiro do One Million, mas em mim me enjoou, o cheiro me enjoou no meu nariz. Então, aqui tá o La Rive Cash em quinta posição. É um perfume que claramente, você boifa na sua pele, você sente o cheiro do One Million. Gente, é muito parecido e é muito barato. Todos eles, aliás, custando menos de R$100, tá, gente? Então, realmente, vale a pena sim. Ele até fixa bem, tem uma boa projeção, mas é cheiro do One Million, gente. Então, eu já tô enjoado. Traz aquela composição de canela, já uma abertura um pouquinho mais fresca, mas já adentrando as notas de coração e de base, que é essa base mais quente, mais ambarada, achicletada, um perfume extremamente doce com a canela e algumas especiarias aparecendo muito. É gostoso, o cheiro não é ruim, mas me enjoou. Então, em quinta posição, La Rive Cash, beleza? Agora, em quarta posição, gente, tem um frasco que eu trouxe até a caixa pra mostrar um pouco pra vocês como funciona a apresentação dos perfumes de La Rive. Pra você que, porventura, tá aqui no vídeo e nunca viu nenhum vídeo de La Rive, não conhece, então eu acho que vale a pena mostrar pelo menos uma caixa, né? Em quarta posição, já adianto pra vocês, ó, La Rive Extreme Storm. Gente, esse frasco aqui é um dos que eu acho mais bonito. Não sei se vai estar focando aí. Realmente é muito bonito. E a caixa, gente, consegue ser mais bonita que o frasco. Realmente é algo muito bonito, muito caprichoso, tá vendo? Não é caixinha fraca, daquele papelão bem fraquinho, não. Realmente é uma apresentação de perfumaria importada, tá, gente? E ele vem até com a contra caixa aqui dentro que protege mais o perfume. Então, cara, La Rive se destaca muito por isso, tá? Não só pelas fragrâncias, mas pela apresentação. Então vale a pena mostrar. Gente, o La Rive Extreme Storm é um perfume inspirado no Solvage da Dior. Que, porventura, é uma fragrância que eu ainda não conheci. É, acredite se quiser, gente. Eu ainda não conheço o Solvage. Então, é impossível eu vir aqui e eu falar de similaridade, né? Não faz sentido, mas eu trago o La Rive Extreme Storm porque tem um cheiro gostoso, tem um cheiro bom. Já senti vários perfumes inspirados no Solvage. E esse aqui realmente é um dos que mais se destaca, tá? Me incomoda um pouco, principalmente depois de uma meia hora que eu fico sentindo esse cheiro. Porque o Ambergris é uma nota mais sintética. Que, por sinal, também está bem presente no Solvage, que também é uma nota sintética. Então, talvez te causa um pouco de repulsa, um pouco de resistência. Mas é um cheiro bom, um cheiro sofisticado. É um perfume perfeito para o trabalho, tá? Fica e se projeta razoavelmente bem. E ele tem cheiro realmente de empresário. Cheiro de ambiente de trabalho, de ambiente climatizado. Realmente, ele me transporta para esse tipo de lugar. Mas é uma fragrância que você consegue utilizar de noite, de dia. E também da perfumaria importada, principalmente da Dior. É um dos perfumes mais vendidos do mundo, tá? Então, vale a pena sim ter na coleção e você conhecer essa fragrância. Mas está em quarta posição, porque esse lance meio sintético me causa um pouco de enjoo com esse perfume, tá? Agora, em terceiro lugar, gente, o meu top 3. Que eu acho que esses três eram os que... Acho não. Eram os três que estavam no último vídeo. Que você já assistiu no iCard ou se você não assistiu, volta lá o vídeo e clica para você assistir, tá? Agora, em terceiro lugar, eu trago para vocês o La Rive Just On Time. Fragrância que é inspirada no Pure Excess Masculino de Paco Rabanne. Gente, essa fragrância é engraçada. Porque embora não faz o estilo de perfume que eu mais gosto. Por quê? Ele é bem doce. Ele tem a baunilha muito evidente, tá? Base mais quente, ambarada, mas é um perfume bem doce. Com muito incenso e mia. Gosto de incenso, gosto de mia. Mas eu não sou fã de perfumes extremamente abaunilhados. E é o que acontece aqui. Porém, esse perfume tem muita qualidade, gente. Então, é impossível não colocar ele no top 3, tá? Esse perfume aqui é meio sinistro. De tão bom, de tão gostoso. Não é sinistro de ser um lance mais bruto, misterioso, não. Ele é realmente muito sexy, muito sedutor, muito atraente. Essa baunilha mais quente, junto com esse lance um pouco especiado. Essa sensação de mia. Que eu não sei nem se tem mia aqui na pirâmide olfativa. Mas eu sinto muito esse lance de mia. Pra você que segue alguma religião. Você que é católico, evangélico, enfim. Ele tem cheiro de óleo ungido mesmo, um pouco, sabe? Ele me traz essa sensação. É um dos que mais fixa na pele. Um dos que mais projeta. Tem um desempenho bom. Por ser um perfume da La Rive. Que também é conhecido por ter baixo desempenho. Mas, gente. É uma qualidade muito boa, tá? Não tem cheiro de álcool. Uma fragrância que realmente... Você boifa na pele. Você já sente um cheiro realmente de perfume mais rico. Mais sofisticado, não. Mais importado. Cheiro de fragrância importada, de fato. Então, vale muito a pena. Não conheço o Pure Excess. Não vou falar de similaridade. Porque não conheço, tá? Agora, em segundo lugar, gente. A volumetria que vai explicar o tanto que eu uso, tá? Em terceiro lugar, eu esqueci até de mostrar. Do La Rive Just On Time, ó. Olha o tanto que eu usei esse perfume. Quase a metade, tá? A gente tem que mostrar. Porque, às vezes, a gente fala que vocês não acreditam, né? Tem gente que não acredita. Fala, ah! Ele tá falando que gosta do perfume. O perfume tá cheio e ele nem usou. Então, eu vou começar a mostrar a volumetria pra vocês, tá? Segundo lugar, gente. La Rive Iron Stone for Men. Perfume inspirado. Nada mais, nada menos que Blanc de Chanel. Também um dos perfumes mais requisitados. Uma das fragrâncias que, assim, a galera tem mais curiosidade em conhecer hoje em dia, tá? Quem não conhece ainda, né? E, gente, o La Rive Iron Stone, ele é muito parecido com o Blanc de Chanel, claro, com as suas limitações. É uma fragrância que é um pouco mais sintética. Não traz a qualidade, a naturalidade que é presente no Blanc de Chanel. Porque é um perfume de Chanel, que tem essências, matérias-primas exclusivas da casa Chanel. É importante falar isso, tá, gente? Aqui é uma fragrância inspirada, que busca se aproximar à fragrância original. E já é um perfume que eu tenho um pouco mais de propriedade, porque eu tenho o Blanc de Chanel, tá? Então, é uma fragrância que, lembra o Blanc de Chanel, fato. Você boia e fala só a pele, você fala, pô, cheiro do Blanc de Chanel. Só que não tem aquele charme todo no Blanc de Chanel. Ele não tem, cara, aquele mistério, aquela magia que tem o Blanc de Chanel, porque é um perfume de maior qualidade. Mas, mesmo assim, é gostoso. Mesmo assim, vale a pena. Pra trabalho, também indico muito, inclusive, ele tá bem riscado. Porque é uma fragrância que eu carrego na bolsa, deixo no trabalho, sempre tô utilizando. Então, já tá parecendo que tá um frasco velho, tá? Mas não faz muito tempo, não. Faz menos de um ano que eu tenho ele. E, gente, não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Mas tem um pouco mais de um dedo aqui na volumetria. Realmente, é um perfume que já tá acabando. Cara, eu sou apaixonado pelo cheiro do Blanc de Chanel. Então, não tem muito o que falar. Tem que tá na lista de top 3, porque realmente é extraordinário. Um cheiro meio incensado, bem misterioso, masculino, com esse lance meio de barbershop, né? Produtos de higiene masculino, mas com muita sofisticação e elegância, tá? Voltando. Esse microfone não é muito bom, não, porque ele vai pra trás da camiseta e acaba bafando o áudio. Mas, gente, em primeiro lugar, uma das fragrâncias que, meu, eu sou mais viciado de La Rive. Vira e mexe eu tô utilizando, que é inspirado no Grande Aventus. Um cheiro também que eu sou apaixonado, né? Então, esse aqui é o Black Week de La Rive. Gente, olha só o tanto que eu usei desse perfume. Pra você ver o tanto que ele é bom. Talvez esse você vai conseguir ver melhor, porque o frasco dele é mais transparente, tá vendo? Menos que a metade. E é uma fragrância que faz pouco tempo que tá comigo, tá, gente? E pelo tanto de fragrância que eu tenho, é difícil descer a volumetria como desceu desse perfume. Realmente, é uma fragrância que eu utilizo demais. É um perfume barato, menos de 100 reais, então dá pra você borrifar sem dó. E ele é um perfume que permite isso, tá? Porque ele é muito versátil. Ele tem esse lance mais fresco, mais cítrico, meio de fruta cítrica. Não é tanto o abacaxi, não sinto muito abacaxi na saída como é presente no Grande Aventus e nos seus inspirados mais caros, inclusive no Laventure que eu tenho na coleção, tá? Aqui é um cheiro mais de limão, tá? É mais cítrico, é mais cortante e um pouquinho mais azedo, que me traz a sensação de ser limão e não abacaxi. Mas realmente é muito gostoso. Ele fixa razoavelmente bem, tá? Não é um perfume bomba, nenhum desses, aliás. Mas, mesmo assim, é muito bom, tá? Ele tem uma base mais amadeirada, com esse lance de Amber Grease, que tá muito presente no Aventus e nos seus contratipos, que traz esse lance um pouco mais esfumaçado, tá? Tá presente aqui, é gostoso, é agradável. Já recebi elogios com esse perfume. Aliás, eu acho que de todos da La Rive, o único que eu recebi elogio, pra ser bem sincero, é o Black Creek e o Iron Stone. Eu me lembro, assim, de uma vez eu recebi um elogio com ele, mas esse aqui já foi mais de duas vezes, tá? Então, realmente, vale a pena, é gostoso. O frasco é lindo, não tem como não indicar. Primeiro lugar, bem colocado, Black Creek, claro, com o meu gosto e com base nas minhas experiências. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você gosta de La Rive, se você tem algum perfume da linha. Comenta aqui embaixo qual fragrância de La Rive você gosta muito, que eu não trouxe nesse vídeo, que eu preciso conhecer, que com certeza eu vou atrás e eu vou atualizar esse top 5 aí em breve, quem sabe fazer um top 10 aí pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto